Ionapod Kivanuk Em 1891, começa uma história de alegria e tristeza. Nossos antepassados deixaram a Hungria na esperança de encontrar dias melhores em telas distantes. Na mala, poucos pertences e algumas certezas, que teriam um grande desafio pela frente, que teriam suas terras e dela extrairiam o seu sustento, que iriam criar uma comunidade e nela formariam novas famílias e que possivelmente não retornariam mais a sua terra natal, a Hungria. E assim foi. O compromisso com as crenças húngaras tornou esta comunidade cristã, próspera, ordeira, um exemplo para os seus descendentes e para Jaraguá do Sul. Embora tenhamos perdido o idioma húngaro, nunca esquecemos a história e a cultura, mantendo viva a nossa identidade. Para a comunidade húngara de Jaraguá do Sul, o Dia da União Hungra representa a valorização dos esforços feitos por nossos antepassados, um reconhecimento pelo trabalho que aqui realizaram, mantendo viva na memória as tradições e, no peito, o orgulho de ser húngaro. O Dia da União Hungra nos aproxima, nos faz sentir um só povo, nos mostra que somos capazes de manter e levar a nossa rica e bela história a todos os povos. Para mim, ser húngaro representa respeitar o meu passado, a minha história. É o sentimento de estar fazendo o caminho de volta para a Hungria. Isten áld meg a Magyar-t! Köszönöm szépen! Magyarország! 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 O que é isso?